Hoje vai ter um desafio aqui, fizeram vim para cá para desafiar para botar o cabresto em Chiquinho 100 reais para botar o cabresto neles, na hora que botaram o cabresto aí vai para o vídeo Está aqui em frente, toma Quem que vai ser o corajoso para botar o cabresto? Eu boto o cabresto em Chiquinho Eita! Soca! Vai menino! Fica machucado! Nossa senhora! Pega Chiquinho, pega Chiquinho Pega Chico! Pega Chico! Chico não pega não, vai embora Chico! 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 Eu tenho que botar o cabresto em Chiquinho! Chico! Pode pegar Chico! É um pretinho! Chico! Vem assim embora Chico! Vamos pegar o cabresto no Chico! Vamos pegar o cabresto no Chico! Passe o cabresto para o outro! Passe o cabresto para o outro! Chico! 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 Nãopis o cabresto em Chico! Passe o cabresto em Chico! Passe, joga o cabresto para o outro! Vai tentar botar! Ela pitch em Chico! Meu comercial para estar em Chá! Quer acertar Chico? uen! bota, bota o cabrecho, bota o cabrecho, aproveita vai, bota o cabrecho nele joga o cabrecho, joga o cabrecho para ele bota, bota no pretinho vai bota no pretinho ei pegou ei eita, refeira agora chega na bota, Chico ô Chico ei, ei, ei pegou, pegou agora pegou ei, ei bota bota oi bota bota camada ai, oi, ta mais perto agora Ai, doido Não consigo ganhar O duro do canto de ganhar Tá em volta Vai, Chico Quem consegue não tocar Minhas fichas de pronto Isso, rapaz, isso que não é o carneiro não, meu filho Isso é o pitbull Ai, doido Pode tocar a cabeça Fica dentro do cercado aí, ó Pode ficar aí, que ele não vai não Tá mais cansado Tá cansado Cansado Poxa, a gente cansa o bode não, meu filho O negócio aí é roxo É roxo, viu Eu convido aquela Não é roxada pra entrar aqui Vai pra ele dar o chico Vai pro pé de coco Vai pro pé de coco, pra ver Ele vai pro lado do caos Rodando isso, não sei se ela pisar Ixi, Mari Rodando só Tu fica rodando É Tchau, vai Chega